E aí meu povo, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está melhorando ou então ajustando a saturação dos seus vídeos dentro do aplicativo Filmamora. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo o aplicativo Filmamora aqui no meu dispositivo, logo após isso vem até um novo projeto. Seleciono aquele vídeo que eu quero estar melhorando a sua saturação, aperto onde tem a opção de filtros aqui embaixo, venho até em ajuste, procuro por saturação e em seguida vou estar configurando a saturação do meu vídeo aumentando para o lado direito e diminuindo vindo para o lado esquerdo. É uma configuração e uma função muito simples que você está realizando e logo após isso você aperta em aplicar tudo, apertou em ok aqui do lado de ajuste e a partir desse momento já foi realizado. Então no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone. Tchau. Tchau.